Odeiro 821-0101, a linha verde do trânsito da Antenua. Temperaturas para amanhã, Faro 17 graus, Porto 16, Coimbra 15, Lisboa vai estar com 14. Odeiro 821-0101, a linha verde do trânsito da Antenua. Temperaturas para amanhã, Faro 17 graus, Porto 16, Coimbra 15, Lisboa vai estar com 14. Odeiro 821-0101, a linha verde do trânsito da Antenua, a linha verde do trânsito da Antenua. Everything will be, branqu Campbell e Pinheiro, mas exaltimo, Moraes, Presidente da Câmara de Leiras e a Fundação Marquinhos de Pombal, decidiu que testamento do Inglês Ascureiro é sempre com grande prazer e carinho que organizamos este programa. O seu disco está aqui pronto a ser transmitido. Tchau, tchau. 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 Tchau.